Com 42 alunos e estrutura completa de atendimento com médico, fisioterapeuta e fonaudióloga, a APAI, de Bom Retiro, conta desde 2015 com uma nova parceria de atividades, a Emateras Car. Com o apoio das extensionistas do município, são realizadas diversas atividades como forma de estimular o aprendizado e a troca de experiências entre os alunos da entidade. Desde o começo de 2015, a Ematera RS Ascar e a Escola de Educação Especial Reino da Criança de Bom Retiro do Sul têm realizado uma série de ações em parceria com o objetivo de promover a cidadania e a inclusão social de pessoas com deficiência que integram a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. As atividades, que podem ser oficinas ou palestras, abordam temas variados, como separação correta do lixo, construção de uma composteira e confecção de artesanato. Também no local, os alunos são estimulados para a elaboração de receitas diversas. A diretora da PAI, Aline Machado, destaca a importância das ações realizadas pela Ematera com os alunos da instituição. Bom, essas atividades, assim, para os nossos alunos, elas ajudam e incentivam também, porque eles não fazem só trabalhos pedagógicos. Essas atividades que eles fazem extra classe valorizam também na vida diária deles. São muitas coisas que eles produzem aqui na área de culinária, artesanato, essa parte de plantação de hortaliças, de muda de flores, isso tudo eles levam daqui para a família deles. Então, é um aprendizado extra que vem só somar para nós. Hoje nós vamos deixar a escola mais bonita, tá? Então, hoje a gente vai fazer o jardim aqui na frente para todo mundo, todo dia que chegar aqui na escola, ver a beleza da natureza já na entrada da escola. No dia em que a reportagem do Rio Grande Rural esteve na entidade, as extensionistas Sandra Ritt e Letícia Mairesi estavam trabalhando a parte de ajardinamento da PAI. Assim como esta, outras ações parecem ter ficado na memória de todos. O que a gente percebe, né, que no início até eles estavam um pouco mais resistentes, né, até por não nos conhecer, mas depois, ao longo das ações, das atividades, a gente passou a vir mais, né, mais vezes, uma vez por mês, com certeza a gente está com eles aqui, né, e então cada vez, assim, eles nos recebiam melhor, assim, vinham nos abraçar, nos receber, e aos poucos eles iam se entrosando mais nas atividades, uns ficavam meio receiosos, né, uma dizia assim, ah, eu não vou te incomodar, eu posso te ajudar, né, mas a gente sempre mostrava que era para eles estar ali nos ajudando, né, fazendo as coisas, que era para eles naquele momento, né, então dando segurança para eles também, né. Coisas que eu vou lembrar, assim, coisas que marcaram para eles, tá, por exemplo, a área de culinária, eles amam, tudo que está ligado à alimentação, eles gostam, então bolo de legumes, quando elas ensinaram, a parte das balinhas de mel, quando eles foram colher as plantas para fazer chás, quando eles plantaram as hortaliças também, tudo isso foi feito com a participação deles, e eles adoraram, né, e eles comentam isso com a gente, né, que eles gostam. Como forma de ampliar o aprendizado, as extensionistas fazem questão de destacar que as atividades sempre contam com a participação direta dos alunos, fazendo com que, de fato, eles se sintam incluídos, o que eleva a sua autoestima e até a disposição para a realização das ações. Então, desde o início do projeto, o nosso foco foi a questão da segurança e soberania alimentar, da gente fazer hortas, né, da gente estar levando os alunos, então, para plantar, para ensinar eles como cultivar, que é sempre uma terapia mexer na terra, e eles gostam, né, então esse foi um dos objetivos. E aí também a gente foi para a cozinha, fizemos algumas receitas, né, inclusive a gente fez o suco, o suco verde, que eles chamavam, né, que era de couve, limão, hortelã, também fizemos um suco de beterraba com laranja, que também foi bem aceito, eles sempre gostam de coisas coloridas, diferente, né. Depois a gente fez um outro bolo, aproveitando as coisas da horta, né, então tudo isso a gente mostrando para eles como eles podiam aproveitar aquilo que a gente estava plantando, e entregamos as receitas para eles levar para casa, né, Então eles sempre ficam muito contentes quando eles podem levar para casa, contar para os pais, né. Tu gosta, Ludo, do que a gente faz aqui? Sim. E o que a gente já fez aqui que tu gostou? As flores, as verduras, as bolas e a bala de mel. E tu gosta quando a Emater vem aqui na escola? Eu gosto de Emater vem no colégio. Gosta? Gosta das gurias quando elas vêm aqui ensinar? Sim. A gente sempre quer que eles participem, né, que todas as ações que a gente faz, de alguma forma, a gente tenta envolver eles, a gente sabe que não pode fazer coisas muito cansativas, logo eles cansam, né, atividades muito extensas, então que a gente faça um pouquinho cada vez, então para eles poderem participar mesmo, e cada vez mais eles terem mais gosto por aquilo que não se torne uma coisa cansativa. A gratidão pelo trabalho em parceria realizado pela Emater local com a APAI não parte apenas dos alunos e do carinho demonstrado por eles. O reconhecimento das docentes da entidade ao empenho das extensionistas locais também é parte do processo. Eu queria agradecer muito por tudo que vocês fizeram e fazem por nós, por todo o trabalho que eu sei que não é fácil, todas as vezes que tem alguma atividade, que vocês se organizam também para trazer material, nos solicitam, quando a gente não tem vocês vão em busca, vão atrás, então hoje é um dia que a gente tem para agradecer a vocês por tudo que vocês têm feito para nós. O reconhecimento pelo trabalho, a generosidade demonstrada, o carinho entre todos os envolvidos. Para a diretora, tudo contribui para que as crianças possam levar, ao final do dia, o melhor para as suas casas. Eu sempre comento com as pessoas, Thiago, que se passaram por um dia que não foi bom, um dia em que aconteceram determinadas coisas que te deixaram para baixo, vem aqui na APAI, visita as crianças, passa um dia, alguns minutos com eles. que a gente já sai revigorado daqui, porque com os nossos alunos, por mais dificuldade, por mais difícil que seja a vida deles, eles sempre veem alguma coisa boa. Eles sempre têm um lado bom para mostrar para a gente. que a gente ama a gente, a gente ama a gente. E aí